Jornal Gerais, apoio Farmácia Real, 35 anos, uma história real de confiança. Casa de Carne Sumaré, Rua Boa Esperança 345, no bairro Sumaré. Clínica Odontológica Brasil Horto. Empório da Pizza, agora com o Empório Grill. E Feira Livre, seu supermercado online, porque a vida é para ser vivida. Simplifique! Montes Claros, 4 de fevereiro, e o Jornal Gerais está no ar com os seguintes destaques. Festa do Piqui recebe manifesto de professores e profissionais da área da educação. Eles estão sem pagamento do mês de dezembro e rescisões. Bombeiros apagam chamas em veículo na BR-135. E ainda as informações do tempo e a mudança do clima em Montes Claros. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal Gerais, que já está no ar. Música Boa noite! Professores realizam mais uma manifestação, desta vez na Festa do Piqui. Nossa reportagem recebeu alguns vídeos das manifestações. Você está acompanhando as imagens na tela. Os professores e profissionais da educação fizeram, então, os manifestos durante a Festa Nacional do Piqui. Estenderam faixas em frente ao palco e também nas proximidades do palco principal. O secretário de Cultura, João Rodrigues, chegou a conversar com alguns professores. E nós conversamos com a professora Iara Pimentel, presidente do Sindieduca Moc, que fala das informações atualizadas sobre esta situação que os profissionais da educação têm vivido em Montes Claros. Nós levamos o recado que a população está sabendo o que está acontecendo e a gente tem recebido apoio da população. Não conseguiram impedir a nossa manifestação dentro, lá na Festa do Piqui, por isso. Porque aquele espaço é público, é nosso e a Festa do Piqui é um patrimônio nosso. Quase 30 anos de Festa do Piqui aí. O Piqui é um patrimônio nosso, não é um patrimônio de uma administração. Não é um patrimônio de um povo elitizado. É um patrimônio do nosso povo, do povo de Montes Claros. E nós fomos muito bem recebidos na festa, muitos professores, muitos amigos, muitos desconhecidos, pessoas que quiseram tirar fotos com a faixa, né? E nós tivemos o cuidado de levar a informação, de levar a faixa, e nós não impedimos shows nem nada. Todo mundo pode assistir o show, mas assistiu com a gente lá, segurando a faixa, informando que nós não recebemos dezembro e nem rescisões, né? E pode até ser que a administração consiga utilizar esse recurso do Fundeb 2019 para pagar 2018, né? Lembrando a vocês que a gente sempre tem falado que o município deve ter feito uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado quanto a essa peculiaridade aí, né? Se não fez, comeu mosca. Mas eu ainda acredito que o município vai ter que usar recurso do Tesouro para nos pagar. E essa questão, se ele vai conseguir repor no recurso do Tesouro ou não, isso não é da nossa competência. compete a atual administração, nos pagar, nos pagar, e depois, se eles conseguirem repor, né? Se não conseguir, nós somos o maior investimento, o maior bem que esse município tem. Do mesmo jeito que a festa do Piqui é um patrimônio, a educação é prioridade, né? É um patrimônio também. Então, o município fez festa de Ano Novo, pagou banda, shows, luzes, licitação para isso tudo aí. O município fez agora, realizou a festa do Piqui, que é uma tradição e que a gente respeita muito. O município está realizando aí licitação para fazer o carnaval e está deixando para trás o seu maior patrimônio, que é a educação. E daqui uns dias, né? Essa semana, hoje eu já estive na minha escola do Estado, porque teve uma reunião já inicial lá. Vocês vão ver que os pais vão começar a ficar preocupados, né? Hoje mesmo, uma mãe já me parou na rua, agora eu chegando aqui em casa, uma mãe já me parou na rua, perguntando quando a minha escola municipal vai voltar, né? O filho dela estuda lá. Eu falei com ela, não temos prazo, nós estamos esperando a atual administração nos pagar dezembro e rescisões, né? E anunciar o início desse calendário, né? Não que a escola seja o depósito de criança. Há muito tempo que escola não é isso. Mas a gente tem uma responsabilidade social, a gente tem 200 dias letivos para cumprir, e nós sabemos que sábado a escola pode até funcionar como evento, como simulado, mas as nossas escolas, elas acontecem de verdade, escola, interação, aluno, professor e demais profissionais, é de segunda a sexta-feira. Cabe ao município assumir essa responsabilidade de nos pagar, anunciar o calendário, começar as designações, né? E pôr essa escola para funcionar agora, no início ainda do mês de fevereiro. Daqui a pouco, bombeiros apagam fogo na BR-135. 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 Obrigado.